Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alessandra. Nesse vídeo eu vou fazer com você um exercício prático para você dormir melhor e rápido e profundamente. O ideal é você fazer antes de dormir e você manter sempre uma rotina de apagar celular, apagar televisão e diminuindo a luz para o seu corpo começar a produzir a melatonina. Você primeiramente vai observar como está o seu corpo e a sua mente. Se está muito acelerado, se tem muitas tensões, onde tem dores, se tem dores e vamos começar. Se você não conhece a técnica que eu uso, se chama EFT, ela se baseia em tocar em pontos de acupuntura e repetir frases comigo. Você faz, se você nunca fez, ela é muito simples, tem fundamentação científica e é muito eficaz. Vamos lá? Primeiramente, tocando nesse ponto que se chama Ponto do Karatê e repetindo comigo. Mesmo que eu sinto meu corpo acelerado, depois de um dia de trabalho, com muitas preocupações e muitos pensamentos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente ainda esteja muito acelerada, com muitos pensamentos, eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente. Agora você vai bater nos outros pontos da acupuntura. Sinto tensões pelo meu corpo, tensões na minha mente, muitos pensamentos, excesso de pensamentos, preocupações durante o dia, tensões que eu carrego comigo até a hora de dormir, de maneira desnecessária. Tensões no meu corpo, mente muito acelerada, muitos pensamentos, pensamentos, preocupações, pensamentos inúteis que me impedem de relaxar, excesso de pensamentos, excesso de pensamentos, tensões pelo meu corpo. Agora vamos para a segunda rodada. Batendo no ponto Karatê e repetindo comigo. Mesmo que a minha mente ainda esteja acelerada e eu não consiga relaxar neste momento, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ainda sinta muitas tensões pelo meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente tenha muitos pensamentos, pensamentos desnecessários, pensamentos inúteis que me atrapalham de dormir, eu me aceito profundo e completamente. Batendo nos pontos dizendo, tensões pelo meu corpo, pensamentos repetitivos e inúteis, dificuldade de relaxar, dificuldade de desapegar dos pensamentos, excesso de pensamentos, preocupações, meu corpo fica tenso, dificuldade de relaxar, meu corpo fica tenso, dificuldade de relaxar, estresse acumulado que gera tensões pelo meu corpo, preocupações, preocupações desnecessárias, dificuldade para relaxar e dormir um sono profundo, dificuldade de soltar as tensões, muitos pensamentos, tensões pelo meu corpo, tensões pelo meu corpo. Agora, nós vamos para a terceira e última rodada. Nessa última rodada, eu vou falar frases mais positivas. Tocando novamente no ponto do Karatê e repetindo comigo. Mesmo que minha mente tenha dificuldade para relaxar neste momento, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que meu corpo ainda tenha muitas tensões, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente tenha dificuldade para relaxar neste momento, eu me aceito e me amo profundo e completamente. Tocando em cima e repetindo, eu escolho neste momento, soltar e liberar as tensões acumuladas. Mesmo que eu tenha muitos pensamentos desnecessários, eu escolho ter um sono tranquilo. Eu escolho neste momento, eu escolho neste momento, dissolver cada tensão do meu corpo. Dissolver tensões nos músculos, tensão nos músculos do pescoço, tensão nos músculos dos ombros, tensão nas costas. Escolho dissolver as tensões nos braços, tensões em todos os órgãos internos, no coração, no estômago. Escolho soltar e liberar as tensões e preparar o meu corpo para um sono profundo e revigorante. Eu escolho ter um sono restaurador. Eu dissolvo pensamentos da minha mente que me imperem de relaxar. Eu escolho desapegar deles completamente e preparar a minha mente para o sono profundo neste momento. É hora de desligar os pensamentos e sentir a paz, a paz total. É hora do meu corpo produzir melatonina e ficar sonolento e dormir rápido e profundamente. Eu escolho dormir uma noite de sono profundamente, revigorante, restauradora. Eu permito que o meu corpo regenere, que eu acorde amanhã tranquilo e descansado. Permito acordar com a minha mente relaxada e com muita energia. Eu escolho dormir profundamente hoje. E é isso, o exercício é basicamente esse. Você vai repetindo quantas vezes for necessário. Esse exercício foi muito válido para mim durante a pandemia. Eu tive insônia durante dois meses. E a única técnica que me valeu foi essa. Depois que eu comecei a praticar esse exercício e mudei a minha rotina de alimentação durante a noite, eu voltei a dormir, sono profundo e acordo muito mais tranquilo. Faça e você verá os benefícios e os resultados. Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir, me seguir no Instagram.